Salve, salve meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, porque virou guerra entre a Federação, a Associação Uruguaia de Futebol e o Clube de Regatas do Flamengo. O repórter Eric Faria, que agora é comentarista da Rede Globo, brilhante comentarista, brilhante repórter, trouxe a informação no Sport TV de que o Flamengo vai sim pleitear a liberação de quatro jogadores da Seleção Uruguaia para a partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo dia 13. Ou seja, na quinta-feira da outra semana. Então o Flamengo não baixa a cabeça para os uruguaios e diz que, segundo o Eric Faria, que vai trazer os jogadores de qualquer maneira com a liberação ou não desses caras. A Rascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha para a partida contra o Grêmio. É mais um round nessa treta que faz parte dessa bizarrice do calendário do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que não para a competição durante a Copa América, durante as latas FIFA. O Uruguai fala um amistoso contra o México, esses jogadores estão convocados e o Flamengo fretou um avião e fala que não. Segundo o Eric Faria, que não. Que o Flamengo vai sim trazer esses jogadores, queira ou não a Associação Uruguai de Futebol. A briga está comprada. Quem vai levar a melhor dessa história? O Flamengo alega, segundo o Eric Faria, que tem todo o direito de ter esses jogadores. E tem mesmo, o Flamengo tem o direito de ter esses jogadores nessa partida contra o Grêmio, que é fundamental pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Maracanã, inclusive. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO. A KTO é rubro-negra. Você que não conhece a KTO e gosta de fazer a sua pezinha, não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é BERNARDO, tá? Colocando o meu cupom BERNARDO, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Isso vale em depósitos até R$100. Por exemplo, depositou R$100, que é o máximo pela primeira vez, eu vou lhe dar R$20. É óbvio que você vai usar esse dinheiro, esse bônus, para fazer a sua pezinha no site kto.com, tá? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é arroba bernardo aqui. Arroba bernardo aqui. Então, entre no meu Instagram, siga-me no Instagram e acesse lá nos stories as melhores odds do mercado para você dia após dia, tá bom? É uma situação bizarra essa. Eu me lembro que em 2019 a Copa América foi disputada no Brasil e houve a paralisação do Campeonato Brasileiro. Por que não agora? Ah, porque não tem calendário. Por que que houve em 2019, mesmo com a disputa dos estaduais e não neste ano? É impressionante isso. É a CBF fazendo uma promoção às avessas da sua principal competição. E não é só o Flamengo, não. Outros times serão muito prejudicados. O Flamengo vai perder cinco jogadores. Mas, por exemplo, o Internacional vai perder Roche, Arangues, Borré, Ener Valencia. O Grêmio vai perder Vilhaçante. O Palmeiras vai perder Gustavo Gomes, Piquerez e por aí vai. São vários clubes que estão sendo prejudicados pela própria CBF, pela própria disputa dessa esdrúxula, maldita Copa América. Que, na boa, pouco importa se o Brasil vai ser campeão ou não. O que importa é a disputa da Copa do Mundo. Já tem eliminatória pra caramba, Jó, que são 18 rodadas de eliminatórios. E ainda tem a Copa América. Então o Flamengo compra uma briga importantíssima. Porque, qual o pensamento? Tá bom, tem os amistosos aqui, depois tem o início da preparação para a Copa América. Não bastasse ter a Copa América, tem data FIFA antes, pra disputa desses amistosos. É bizarro isso, é bizarro. Na Europa dá pra fazer. Porque na Europa, a Euro, que vai ser disputada em junho agora, é disputada ali nas férias. Então tem que haver uma... Eu defendo a readequação do calendário brasileiro em equiparação com o calendário europeu. Tem que ser. Não tem outro jeito. Porque tem Copa América, tem eliminatórios, essas coisas enchem o saco. Então sou incapaz aqui de falar pra você com que equipe o Flamengo vai entrar em campo na partida contra o Grêmio. E eu tenho que ouvir absurdos do tipo, ah, mas quem manda o Flamengo contratar esses jogadores? Porra, você tem grana pra contratar jogadores? Você vai contratar jogador ruim? Não, você tem que contratar jogador bom, pra reforçar a sua equipe. Então, pelo amor de Deus, né? É uma situação bizarra essa. Bizarra que o Flamengo passa por conta da CBF. A CBF é a principal culpada disso. A Comebol tá atrás de dinheiro. O que é faturar dinheiro? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Mas acho que o Flamengo tá certíssimo, né? E o torcedor vai ter que entender, como disse o querido companheiro Mauro César, né? No posse de bola, nesta segunda-feira no UOL. E não vai dar pra exigir grandes atuações, não. O Flamengo vai com o que tem. Vai ganhar ali de 1x0. 1x0 vai ser goleada, cara. Por que vai jogar de chocado qual time no futebol tem a possibilidade de substituir a altura de Arrascaeta e de La Cruz? É a mesma coisa que o Manchester City perdeu o Haaland e o Kevin De Bruyne. Como é que vai... Não tem como substituir. Não há substituição pra esses jogadores. Você consegue imaginar o Real Madrid jogando sem os selecionáveis? São todos os jogadores do time? Não tem como. Então, é impressionante como a CBF depõe contra a disputa do Campeonato Brasileiro, cara. O Flamengo é um dos favoritos. Eu não vou aqui fazer exercício de futurologia dizendo que o Flamengo... Não, agora vai arrancar rumo ao título. Porque seria mentira minha. Seria enganar você. Eu não tenho a menor condição de fazer uma previsão dessas. Menor condição. Não dá. Não dá pra falar isso. Ah, o Flamengo vai, com certeza, ser campeão brasileiro, é líder. Não perde mais a liderança. Não dá pra falar um negócio nisso. O campeonato é muito longo, é muito comprido. Mesmo que o Flamengo tivesse todos esses jogadores durante a Copa América, eu não falaria isso pra você. Porque seria uma maluquice da minha parte, né? Da mesma forma como é muito chato ficar fazendo previsão de Libertadores. Quem vai passar, quem não vai. Pô, essas oitavas de final da Libertadores são só em agosto. Tem tanta água pra rolar debaixo da ponte. Mas a CBF ferra com o Campeonato Brasileiro e ferra com o Flamengo fazendo isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. 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 Tchau.